Vamos lá, lote número 4, o lote número 4, vamos na sequência, e tá aí, o Nissan Sentra exclusivo, 2023, 23, novo, novo, 3 mil km rodado, 104,500, uma, 104,500, duas, não tô entendendo mais nada, olha aí pessoal, ele é 23,23, rodando, filé, é pegar e viajar no final do ano com a família, hein, 105 mil, 105 mil, já deu, tô vendo, 105 mil, cês tão pagando 73% num carro que tem 3 mil km rodado, olha, o carro é zero, põe sentido, 105 mil, já tem, ó, o Vita funciona não, 105, já deu, tô vendo, 105, 105 mil, já deu, tô vendo, 105 mil, já deu, tô vendo, 105, cadê o filme aqui, 105 mil, já deu, tô vendo, 105 mil, já deu, tô vendo, 105, 105 mil, uma, 105 mil, duas, e vou vender por 105, não mais, última chance, 105, posso vender, vou ligar o cronômetro, 105, última chance, ninguém mais, muito barato esse carro, hein, vou vender, e 500, o cronômetro tá ligado, é com vocês agora, 105,500, uma, 105,500, duas, vai difícil de ter outro desse, vou vender por 105,500, não? Vai pro Beraba, 105,500, condicional, 105,500, single Corolla GRS, flex 2023, 23, olha lá, pessoal, pra quem entende de Toyota e de Corolla, você sabe que a série GRS é aquela mais completona, né, esportiva, olha que carro, que carro, de 8,500, 108,500, já deu, lembrando que carros do Santander, acima de 100 mil, tá, será vendido na condicional, tem um complice pra você fornecer, tá, igual eu falei, dependendo do preço, 108,500, 108,500, já deu, 108,500, 108,500, é barato demais, 108,500, já deu, tô vendo, 108,500, 108,500, uma, 108,500, duas, e vou vender por 108,500, não mais, última chance, posso vender, é barato, é oportunidade, 108,500, uma, duas, e se vai por 109, 109, já deu, vamos embora, 109, 109, já deu, tô vendo, 109, 109, já deu, tô vendo, oportunidade, vamos embora, leilão, 109,00, uma, 109,00, duas, e vou vender por 109, apenas, não? Última chance, 5 segundos, 6 segundos, desculpa, vou vender por 109, nada mais, última chance, vai, e 500, uma, 109,500, duas, nadou, 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 não vai morrer na praia, hein, 109,500, martelo, vai que aí, vai na condicional, complice, vai analisar, parou, 109,500, última chance, não? Condicional, 109,500, então, a BMW 320 e 2012, 13, pensa numa BMW conservada, hein, 자�atou, falando, 60,000, 60,000, já deu, tô vendo, oportunidade, 60,000, 60,000, já deu, tô vendo, oportunidade, oportunidade 320 e 2012, 13, é boa, toda, 60,000, já deu, vamos embora, brato, 60,000, já deu, tô vendo, oportunidade, 60,000, 60,000, já deu, tô vendo, 60,000, 160,00, uma, 60,000, duas, e vou vender por 60,000, parou, e 500, obrigado, 61, 61 já deu um bom sentido, vale mais que isso 61 mil, já deu to verendo, 61 mil 61 mil, uma e quinhentos 62, 62 mil já deu to verendo, oportunidade, 62 62 mil, já deu to verendo, oportunidade 62 e 500 62 e 500, já deu to verendo, oportunidade uma, 62 e 500 duas, e vou vender por 62 e 500 e 4 e 500, 64 e 500 vambora, leilão, 64 e 500 já deu to verendo, 64 e 500 uma, duas, e vou vender por 64 e 4 e 500, não mais, última chance 5 segundos, vou vender por 64 e 500, não? Posso vender? Olha aí a oportunidade, 64 e 500 vai-se embora, não? Vendido 64 e 500 Agora, a Mercedes-Benz GLA 200 leilão shop, vendendo 17, 18 sininho se recuperava, ela é um modelo enduro, hein? Olha aí, que top hein? Que mercedona, tá lá em Brasília 127 de tabela, 127 de tabela, pessoal, Mercedes bem GLA Enduro 2017, 18, deu uma GLA 200, 80 mil já deu to verendo, 80 mil não vai ter outra desse preço, não 80 mil e 500 80 mil e 500, já deu vambora do Paulo, 80 mil e 500, já deu to verendo 80 mil e 500, é barata demais Olha o interior do carro, com teto duplo banco de couro, bicolor top demais o carro, hein? 80 mil e 500, uma, duas e vou vender por 80 mil e 500, não mais última chance, oportunidade 80 mil e 500, vai-se embora não mais, última chance posso vender? 80 mil e 500 ninguém mais e se vai condicional 80 mil e 500, tá distante vamos ter, é um Fusion AWD GTDI 2014, 14 vamos embora Fusion, entra aí olha lá pessoal, o carro é muito bonito carro chique, as rodinhas, tá pintado de lilás, eu não gosto da cor mas, tem quem gosta não gosta, é só pintar, é baratinho pra pintar teto solar, completo, carrão 72 mil 563, valor de mercado, olha aí quanto que temos pra começar, é pouco demais 42 e 500 eu tenho 42 e 500, 43 43, põe sentido, ele é 14 e 14 um carro pra usar, hein? Funcionando é pegar e viajar no final do ano aí 43 mil, 43 mil olha o conforto que ele te dá 43 mil, automático chique no último 43 mil, já deu o teto teto solar 43 mil, já deu o tovoreno é 14 e 14 43 mil, já deu o tovoreno 43 mil 43 mil, já deu vambora barato 43 mil e 500 43 e 500 já deu um pão em sentido vale mais que isso vocês não estão pagando nem 60% da FIP vambora 44, 44 já deu o tovoreno e 500 fecha 44 eu tenho 44, uma 44, duas e vou vender pro 44 não mais e 500 uma 44 e 500 duas e se vai por 44 e 500 uma, duas e cinco cronômetro tá ligado uma 45 mil duas e se vai e 500 45 e 500 uma 45 e 500 duas e se vai por 45 e 500 e seis 46 mil uma 46 mil e 500 46 e 500 já deu vambora barato 46 e 500 uma 46 e 500 duas e se vai por 46 e 500 nada mais última chance vendido 46 e 500 lote 27 uma estrada hard work cabine dupla 2019 20 recuperado sinistro mas boa toda a estrada e é cabine dupla 43 e 300 vambora põe sentido 61% da FIP 43 e 300 uma 43 e 300 duas e 700 já deu vambora 43 e 700 43 e 700 já deu vambora leilão 43 e 700 uma duas e vai-se embora por 43 e 700 não perde não ela é boa ela é toda boa 43 e 700 uma duas e se vai não posso vender 43 e 700 cinco segundos 44 e 100 uma duas 44 e 100 pessoal olha aí a estradinha cabine dupla não perde não uma duas 44 e 100 seis segundos vou vender não mais última chance 44 e 100 não condicionar um 44 e 100 pouca coisa acredito que libera conhece o lote de 35 é uma compra furgão 2 mil e 12 13 olha lá olha lá combona combona boa já tem um 19 mil 19 mil já deu toverendo oportunidade 19 mil já deu toverendo oportunidade vamos embora barato 19 e 500 300 e 800 19 e 800 já deu 20 mil e 300 20 mil e 300 já deu toverendo 20 mil e 800 20 mil e 800 já deu toverendo 20 mil e 800 20 mil e 800 já deu 21 e 300 21 e 300 já deu toverendo oportunidade 21 e 300 uma 21 e 300 duas e vou vender por R$ 21,300. Dá o mais. Olha eu, R$ 21,800. Última chance, R$ 21,800. Ninguém mais? Oportunidade, R$ 21,800. Não? Condicional, R$ 21,800. R$ 27,00 é Combo na furgão. 2012 e 2013. E daqui a pouquinho tem um fusqueta, hein? Ei, pessoal, isso aí é relíquia, hein? Isso aí é o Itamar. R$ 19,300. R$ 19,300, já deu o dovereiro, R$ 19,300. R$ 20,700, vamos embora na Combo na. Vocês viram o preço que saiu aquela outra. R$ 19,700, vamos embora. R$ 20,100. R$ 20,100, isso virou relíquia, hein, pessoal? R$ 20,100, já deu o dovereiro, R$ 20,100. R$ 20,100, já deu o dovereiro, R$ 20,100. R$ 20,100, já deu o dovereiro, R$ 20,100. R$ 20,500, já deu o dovereiro, R$ 20,500. R$ 20,500, uma. R$ 20,500, duas. E vou vender por R$ 20,500. Olha aí que oportunidade na Combo na, para você trabalhar. Ela é R$ 12,13, pessoal. R$ 12,13, olha que filé. Vamos embora. R$ 12,13 por R$ 20,500, vou vender barato. Não mais, última chance, oportunidade. R$ 20,500, nada mais. Pessoal, preciso pelo menos R$ 21,00 para pegar um condicional. Vocês viram o preço que foi a outra. Olha lá, funcionando, ó. Isso aí pega até... É igual gripe. Fácil de pegar. Não? Pessoal, então vou deixar no repasse. Põe R$ 21,500 no repasse. R$ 21, pode deixar R$ 21,00 no repasse. R$ 91,00, a Capitão Intense. Olha aí, na passarela. Nova, 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 nova. R$ 17,18. Boa toda, olha lá. Que filé branco, pérola. Carro novo, banco de couro. Olha que carro chique, hein, pessoal. Eu já tenho R$ 52,500. R$ 52,500, já deu. Vamos embora, R$ 52,500. R$ 52,500, já deu. Estou vendo a oportunidade, R$ 52,500. Ela tem 86 mil quilômetros só, pessoal. Olha que carro bom para você, para a sua família, hein. Mais alto, R$ 17,18. Pouco rodada, R$ 72,00 de tabela. Você está pagando R$ 52,500. Vamos embora. R$ 52,500, já deu. Estou vendo. R$ 52,500, para usar não tem melhor. R$ 52,500, automática, chique no último. R$ 52,500 e bonita, hein. O melhor. R$ 52,500, duas e vou vender para os R$ 52,500. Parou? Última chance. R$ 52,500. Barbada do leilão. Vou vender. Nada mais? Última chance. 6 segundos. R$ 52,500. Nada mais? Uma, duas e se vai por R$ 53,00. Uma. O cronômetro está ligado. Não perde não, companheiro. Vai perder, Guelho. R$ 53,500. Isso. Está atento. R$ 53,500. Uma, duas e vai-se embora por R$ 53,500. São Domingos do Maranhão. Não? R$ 53,500 vendido. Boa compra. Pois é, uma saveira robuste. Olha aí que filezinho, saveirinha. Boa toda, hein. R$ 82,000. R$ 45,900. Já estou vendendo. R$ 45,900. Já deu. Vamos embora barato. R$ 45,900. R$ 45,900. Uma. R$ 45,900. Duas e vai-se embora por R$ 45,900. Parou? Última chance. R$ 45,900. Vou vender. Parou? Ninguém mais. Olha a chance. Olha a oportunidade. R$ 46,400. Uma, duas e se vai R$ 46,400. Posso vender? Olha a oportunidade, pessoal. Vamos embora. R$ 46,400. Já estou vendendo R$ 46,400. Saveirinha com R$ 82,000. Põe sentido. É dinheiro na mão. É R$ 65,000 de tabela. R$ 46,900. R$ 46,900. R$ 46,900 é distante. R$ 46,900. Vamos embora barato, pessoal. R$ 46,900. Já estou vendendo uma. R$ 46,900. Duas e vai-se embora por R$ 46,900. Parou? Última chance. R$ 46,900. Vou vender, nada mais. R$ 46,900. Última chance. Posso vender. Condicional R$ 46,900. Vai lá. Na sequência agora, o lote 117 Jeep Reneguês Esporte Automático 2018-19. Filhazinho, já tem quanto para começar? Eu já tenho quanto? É dos duas e vai-se embora por R$ 47,000. Obrigado. R$ 47,00. Já estou vendendo. Põe sentido. R$ 47,00. R$ 47,500. R$ 47,500. R$ 47,500. Já deu. Estou vendendo. R$ 47,500. Uma, duas e 48. R$ 48,00. Já deu. Estou vendendo. R$ 48,00. Uma, duas e vai-se embora. R$ 48,00. Ninguém mais? Última chance. R$ 48,00. Uma, duas e vai-se embora. R$ 48,500. Ninguém mais? Última chance. R$ 48,500. Vamos embora. Não? Cinco segundos. R$ 48,500. Nada mais? R$ 49,00. Uma, R$ 49,00. R$ 2,500. Uma. R$ 49,500. Duas e vai-se embora. Nada mais? R$ 49,500. Vou vender. Vendido. R$ 49,500. Releguês de esporte automático. Flex 2019-19. Filha, gente. Já tem quanto para começar? R$ 47,00. R$ 48,00. R$ 48,00. Já deu. Estou vendendo. R$ 48,00. Cadê os que eram para voltar aí? R$ 48,00. Ligou para o anterior? Tá. Mas depois tem que trazer. Que eu tenho que confirmar aqui. Para gravar. R$ 50,00. R$ 51,00. 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 Já deu. Estou vendendo. R$ 52,00. R$ 53,00. R$ 53,00. Já deu. Estou vendendo. R$ 53,00. R$ 53,00. R$ 53,00. R$ 53,00. R$ 2,00. E vai-se embora para os R$ 53,00. Ninguém mais? Última chance. R$ 500,00. R$ 53,00. R$ 2,00. E vai-se embora por os R$ 53,00. Parou. Ninguém mais? Última chance. Vendido. R$ 53,00. E seja um Jeep Compass. Ô, filé 17, 17. 119 mil quilômetros. Põe sentido. O carro é novo. Já deu. Estou vendendo. 71,500. 71,500. Já deu. Estou vendendo. 71,500. 72, 72. Já deu. Estou vendendo. 72 mil. 72,500. 72,500. Já deu. Estou vendendo. 72,500. Uma. 72,500. Duas. Vou ligar o cronômetro. 72,500. Parou. Última chance. Três. 73 mil. Estou vendendo. Ligado. Uma. E 500. Uma. 73,500. Duas. E vai-se embora por 74. Uma. 74, duas. E vai-se embora por 74. Parou. E 500. Uma. 74,500. Duas. E vai-se embora. 75. Última chance. Uma. Duas. E vou vender. Não. E 500. 75,500. A briga é boa. Vou vender. Ninguém mais. E seis. Uma. Duas. 76 mil. E 500. Uma. 76,500. Duas. E se vai. Não. Parou. 76,500. Vendido. 70,80. Um S10 executivo. Vamos lá. 21,11. Está na pista aqui. Pode entrar. Boa. Olha aí. S10 zona. Relíquia. Quanto vale? Leilão. Já tem quanto? Já tem 43 mil. Obrigado. 43 mil. Já tem. 43 mil. Obrigado. 43 mil. Já tem. Obrigado. 43 mil. Obrigado. 43 mil. Já tem. O venilão. 43 mil. Agora valeu. 43 mil. Já tem. Quem quer pagar mais? Vamos lá. 43 mil. Já tem. Vamos lá. 43 mil. Já tem. Quero 500. 500. Valeu. 43 mil. Vamos lá. Paga 44,4. 44 mil. Valeu. 44 mil. Já tem. O que é isso? Esse S10. O executivo. Boa. Boa. Estruturada. Olha aí. 44 mil. Já tem. Obrigado. 44 mil. 44 mil e 500. Eu tenho o seu leilão. Vamos lá. 44 mil e 500. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 44 mil e 500. Vamos lá. 44 mil e 500. Vou vender. A Uberlândia vai pagar esse 45 ou não? Última consulta. 44 mil. Vai viajar. 44 mil e 500. Se não mais. Tenho o seu leilão. Parou. E cinco. Uberlândia. 45 mil. 500. 45 mil e 500. Paga 46. Paga 46. Se não. 45 mil e 500. Viajou. 45 mil e 500. Vamos lá. Na sequência do lote 122. É um Ford. Um Eds B6. Vamos lá. Leilão. Vamos lá. Vamos lá. Ed. Vamos lá. Ed. Quanto vale. Quanto vale. Já tem um 21 mil e 600. Obrigado. 21 mil e 600. Já tem. Vem. Leilão. 21 mil e 600. Atenção. Leilão. 21 mil e 600. Simbora. Se não for. 21 mil e 600. Obrigado. 21 mil e 600. Não perde não. 21 mil e 600. Agora valeu. 21 mil e 600. Agora valeu. 21 mil e 600. Já tem. 21 mil e 600. Atenção. 21 mil e 600. Agora valeu. 21 mil e 600. E aí? Parou. Posso vender? 21 mil e 600. Vai viajar. Deu preço. Viaja. 21 mil e 600. E dois. Obrigado. 22 mil. Vem Goine. 22 mil. Já tem 400. Paga 8. Paga 800. Leilão. Vamos embora. 22 e 400. 22 e 400. 800. Valeu. Vamos embora. 22 e 8. Vem 23 mil. Sim ou não? Com vocês então. 22 e 8. E aí? Parou. Tem certeza? E três. 200. 23 e 200. Vem Leilão. 23 e 2. 6. Agora. Obrigado. 23 e 600. Valeu. 23 e 600. Não perde não. Bora. 23 e 600. Paga 24. Sim ou não? Arredondo nota. E quatro. 24 mil. Obrigado. Agora 24. Já tem. Olha aí o Caim dela. Excelente. Pôando o carro. Estruturada. Búgua. 24 mil e 400. Vem Leilão. 24 e 4. Parou. E vendi por 24 mil. Agora um SD executiva. 2009, 2010. Vem Leilão. Vem Leilão. Quando valeu? 46 mil e 500. A hora é agora. Vai não perde não. 46 mil. 47 mil. Já tem 500. Obrigado. 47 mil e 500. Vem Leilão. 47 mil. Já tem. Obrigado. 47 mil e 500. Atenção Leilão. 47 mil. Valeu. 47 mil e 500. A hora é agora. Vem Leilão. Não perde não. 47 mil e 500. Obrigado. 47 mil e 500. Vem Leilão. 47 mil. Já tem. 47 mil e 500. E aí? Pá 48. 48 mil. Obrigado. 48 mil. Valeu. 48 mil já tem. É ele. É ele. 48 mil. Já tem. E 9. 49 mil. Obrigado. 49 mil já tem. Eu quero pagar 500 ou não. Vem Leilão. 49 mil. Vamos lá. 49 mil. Duas e 500. Obrigado. 49 mil e 500. Já tem uns 50. 50 mil. Já tem 500. Obrigado. 50 mil e 500. Valeu. 50 mil e 500. Está com vocês. Eu estou autorizado. Parou. 50 mil e 500 e 1. Estou autorizado. Com vocês. com o cheiro não. Com o martelo cai. 51 mil. 500. 51 mil e 500. E aí? Posso vender? 51 mil e 2. Boa, 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 boa. Perde não, Leilão. 52 mil. Não mais 500. 52 mil e 500. Atenção, Leilão. 52 mil e 500. Paga 53 ou não? 52 mil e 2. E vende 52 mil e 2. E vende 52 mil e 2. E vende 52 mil e 2.